Voyage Sport 1993 modelo 94 prata lunar completo com ar-condicionado direção hidráulica vidros elétricos os pneus Pirelli P6000 novos os vidros todos originais VW retrovisores originais carro extremamente liso pintura de altíssimo padrão faróis lanternas originais aqui as lanternas traseiras motor 1.8 a álcool original carrinho impecável pessoal nada a ser feito interior original olha as laterais de porta do carro absolutamente impecáveis aqui o sistema de som Volkswagen original ar-condicionado direção hidráulica o painel sem detalhes os bancos recaro carrinho não tem nada a fazer mecânica toda revisada conjunto ótico dianteiro todo CBE original também mostrar o cofre do motor para vocês rodômetro marcados 76 mil quilômetros os bancos sem detalhes Vou abrir aqui, pessoal olha o nível do cofre do carro, todas as peças logadas VW, aqui o frontalzinho nunca mexido, todo original, tudo se bié, os faróis também, carrinho realmente, as braçadeiras autolatina originais, servo freio original, reservatórios, carrinho realmente de alto nível, pessoal, para quem procura um Voyagin esporte completo, é só acessar o nosso site brunelhoveículosantigos.com.br, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho